João Vitor tinha 19 anos quando descobriu um câncer na perna direita. O diagnóstico foi um choque para um jovem cheio de sonhos. É algo que você não estava planejado para a sua vida. Quando você é jovem, principalmente eu que recebi o diagnóstico, aos 19 anos você traça uma meta para a sua vida. Você pensa como que sua vida vai ser. E automaticamente quando você recebe o diagnóstico de ter que amputar a sua perna, isso quebra suas expectativas completamente. Quando soube que tinha que amputar a perna, o apoio da família foi fundamental. Hoje, com 23 anos, João Vitor diz que tem uma vida normal e agradece o atendimento que teve no Hospital do Câncer Araújo Jorge. Hoje eu consigo praticar esporte, hoje eu consigo trabalhar. E conseguir terminar a minha faculdade, que era um sonho que eu tinha, né? Então eu consegui ter minha vida normalmente após a amputação. Então eu falo que hoje a amputação, para mim, ela vê algo como um benefício. Abril é o mês da conscientização da amputação. A data existe há dois anos e é a primeira vez que o Abril Laranja entra no calendário de divulgação do Araújo Jorge. Por que a conscientização da amputação? Ninguém quer ter um membro amputado, seja membro superior, seja membro inferior. Porém, em caso de extrema necessidade, isso deve ser feito. O médico explica que a amputação é o último recurso na luta contra o câncer. E o diagnóstico precoce é sempre o melhor aliado. Diagnóstico precoce, conduta adequada, a gente consegue tratar, na maioria das vezes, sem amputação. Porém, não havendo diagnóstico precoce ou condutas adequadas em fases avançadas, está indicada, sim, a amputação. E a amputação é importante porque nós temos muitos casos, temos que acreditar no paciente amputado com câncer e curado. A partir do momento que se descobre um câncer, o processo desse tratamento, ele é doloroso. Não somente para o paciente, como também para a família. A família que tem que se envolver. E é justamente a família que tem um papel extremamente importante quando o caso necessita de uma amputação. A família precisa demonstrar apoio incondicional, disponibilidade, menos julgamento, menos críticas, um maior acolhimento e validação daquelas dificuldades que aquela pessoa com certeza está enfrentando. Porque tudo fica ameaçado na cabeça. O Hospital do Câncer Araújo Jorge, em Goiânia, é referência no tratamento da doença. O grupo de apoio ao paciente paliativo oncológico, que faz parte do hospital, ajuda no tratamento psicológico, que inclui o paciente e toda a família. É um processo difícil, desafiador, mas possível de ser atravessado com muita paciência, com o auxílio da comunidade, da rede de suporte social, profissional, familiar, dos amigos e com muita resiliência.